Vinde Senhor, vinde Senhor, vinde Senhor para salvar o vosso povo Vinde Senhor, vinde Senhor, vinde Senhor para salvar o vosso povo O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos Ele dá alimento aos famintos, é o Senhor quem liberta os cativos Vinde Senhor, vinde Senhor, vinde Senhor para salvar o vosso povo O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer-se o caído O Senhor ama aquele que é justo, é o Senhor que protege o estrangeiro Vinde Senhor, vinde Senhor, vinde Senhor para salvar o vosso povo Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus O Senhor reinará para sempre, ó Sião, o teu Deus reinará Vinde Senhor, vinde Senhor, vinde Senhor para salvar o vosso povo Vinde Senhor, vinde Senhor, vinde Senhor para salvar o vosso povo Como é bom agradecer Como é bom agradecer